Classificação 16 anos E com a Umbrella Biohazard Countermeasures Service UBCS, por short A cidade está completamente cut off Isolated Nós precisamos de ajuda Eu não posso fazer isso apenas A Down está caindo com esses freaks Não há chance de lutar para a cidade Por que ela está aqui? Ela não é confiável É eu que ele está atrás Eu vou achar algum tempo Ei, espera! Espera, você! AAAAAAAA Jal, Jal, o que aconteceu? Come in! Tchau, tchau.